Olá Lelinha! Lelinha, não dá para falar mais que as cirurgias que cortam, que dão pontos, fazem parte do passado. Isso não é uma realidade. Porém, o que é importante relatar é que existe uma técnica cirurgia virtual guiada, que vocês vão ouvir falar muito, mas muito, que faz parte de uma odontologia contemporânea. Essa cirurgia, você não precisa fazer incisões, lâminas de misturi, isso não existe. Você não precisa dar ponto, não precisa mais voltar para tirar os pontinhos. Não sangra. Olha isso, não sangra. Obviamente, eu tenho tempo de recuperação extremamente rápido, muito rápido. Não causa inchaço, muito menos vai causar o edema, que seria ficar roxo no seu rosto. Claro que não. Então, é uma técnica extremamente moderna. E isso, acessível, Lelinha, fácil. Basta, obviamente, você ter a indicação para isso. Você consegue colocar 5 implantes em 20 minutos, sem cortes. Ó, que dica boa! Beijo, Lelinha!